Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer aqui a build do Nemez Balboa, é uma build meme, bem meme né, palavra verdade, mas ela é basicamente para a gente ficar dando socão nos sobreviventes, a gente não vai usar o poder do Nemez, que é o tentáculo, e tampouco os zumbis, a build vai consistir somente em dar socão nos survivors, então vamos lá. Antes de começar, gostaria de falar que todos os clipes das partidas aqui são retirados da Twitch, da live da Twitch, então caso você curta, deixa o like lá, deixa o follow e é isso. Então vamos lá, a build consiste em deslumbre, toda vez que a gente carregar o sobrevivente no colo, todos os outros vão ficar expostos por 60 segundos, a gente vai estar carregando pegada de ferro, porque quando a gente estiver carregando o survivor no ombro, ele vai demorar 75% a mais de tempo, para se livrar, e a gente está levando a agitação, e quando a gente carrega o survivor, a gente vai aumentar a velocidade em 18%, ou seja, a gente vai ficar mais rápido, e por fim, percepção refinada do Asker, que quando a gente estiver carregando o sobrevivente, a gente vai ver a aura de todos os outros a 20 metros de distância, então assim, a gente vai pegar o sobrevivente no colo, a gente vai sair procurando os outros, e vai sair irritando eles no socão, porque eles vão estar expostos. Então a build é basicamente isso, de addon, pode ser qualquer addon aqui, que desconsidera, pode ser qualquer um. Eu estou levando o olho do Mikhail, para aumentar a velocidade dos zumbis em 35%, e Disting Brian, que aumenta a velocidade de movimento dos zumbis em 25%, mas assim, aqui é qualquer... qualquer addon que você coloca aqui, a build funciona do mesmo jeito. Então é isso, vamos para as partidas. Falou! 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 O que é isso? 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 O que é isso?